Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica hoje com vocês para falar aí de um querido poeta da segunda fase romântica aqui no Brasil, que é o nosso Fagundes Varela. Antes de iniciar a explicação, vou pedir aqueles três favores. Primeiro, deixe um like bem legal nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar essa explicação. Segundo, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E o terceiro, ativa o sininho, fica por dentro aí de tudo que está rolando por aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos saber aí quem foi Fagundes Varela. Quem foi, professora? Luiz Nicolau Fagundes Varela nasceu na cidade de São João Marcos, que hoje é o atual município do Rio Claro, aqui no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1841, onde ele viveu grande parte da sua infância. Fagundes foi um dos maiores expoentes da nossa poesia brasileira da segunda geração modernista. Ele foi filho aí de fazendeiro, tá? Ele passou a infância tendo grande contato ali com a natureza. Na juventude, ele se matriculou na faculdade de Direito, lá em São Paulo, mas boêmio, né? Inverterado. Ele abandonou o curso ali por volta do quarto ano. Ele não gostou, não. Não quis, não. Ah, não quero. Assim, em 1861, ele publicou aí a sua obra poética intitulada, né? Noturnas. Ele se casou duas vezes. Primeiro, aos 20 anos, com Alice Guilhermina Luandes, artista circense, né? Que lhe dá ali um filho que morre com apenas 3 meses de idade. Ou seja, o cara já teve ali uma derrota, né? No primeiro casamento, que é uma tragédia. A morte de um filho. E ele, né? Opa, passei demais. Ele aí, com a morte do filho, e mais tarde, de sua esposa, em 1866, ele se casou com a prima dele, Maria Belisária. Com quem ele teve também ali, teve 3 filhos, porém, um deles morreu prematuramente. Ou seja, caraca, sua derrota. Meu Deus do céu. Ele se dedicou à literatura, a qual a gente nota ali, né? Refletindo as suas tristezas, as angústias da vida. Porque os poetas daquela época, eles tinham essa mania, né? Nesse período do romantismo, eles colocavam ali tudo, o sentimento deles e tudo mais. Ah, estou sofrendo, preciso morrer, para acabar com esse sofrimento. Então, aqui não muda muito, não, no Fagão de Varela. Com isso, ele se entregou, né? A bohemia, a bebedeira, tudo mais. E faleceu em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1875. Morreu novo também, né, galera? Nasceu em 1941. Morreu em 1975, o cara morreu novo. Aí, 34 anos. Vítima do quê? De um AVC. Tá? Então, o cara começou a, literalmente, não ligar mais para a vida dele, fazer um monte de besteira. E, aconteceu o que aconteceu, morreu cedo. Né? Não é à toa que a geração romântica, nessa fase romântica, a segunda fase, é considerada mal do século. Porque o pessoal dessa época só queria saber de quê? Tá sofrendo, tem que morrer. Então, é isso, né? E as características? Agora, sim, são as características. Eu, sem querer, apertei demais o dedinho aqui, foi direto. As características desse autor, né, desse poeta, desse escritor aí, professora. Segundo o crítico ali, Antônio Cândido, a sua obra, né, a obra do Fagundes, conta com pelo menos quatro aspectos. O aspecto, o aspecto, né, desculpa, patriótico, religioso, amoroso e bucólico. Mas o bucólico, professora, se ela não falou isso lá no arcadismo, falei. O que é o bucólico? É a interação do homem com a natureza. Então, lembra que eu falei um pouquinho atrás, né, aqui agora no vídeo, que ele foi filho de fazendeiro e passou a infância tendo grande contato com a natureza? Então, por isso que tem aí, né, esse aspecto bucólico, essa interação do homem com a natureza. Ele tem uma produção poética já tardia, né? Por quê? Porque se comparado aos outros poetas dessa geração, que é ali Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, e até mesmo, né, o Gonçalves Dias, vamos colocar ele nesse embalo, né, ele é ali da primeira fase, mas vamos colocar assim, ele tem tendências, né, ele puxa um pouquinho das tendências anteriores desses autores. E a produção dele, né, conta aí também com alguns poemas que abordam temas mais sociais. Tem também, né, a escravidão, que é retratada ali como uma injustiça racial, tá? Desculpa, injustiça social. E temos também temas relevantes para o ultraromantismo, como a solidão, a morte, o deslocamento, beleza? Então, acabei falando antes, né, não passei, mas já falei desse tópico. E por conta disso, galera, a poesia dele antecipa aspectos que serão aprofundados aonde? Numa terceira geração romântica. E ele é considerado um poeta de transição, né, a poesia dele é considerada uma poesia de transição. Porque ele tá ali na segunda fase romântica, mas ele já tá trazendo tendências lá da terceira fase, ok? Então, lembrem disso. E as características temáticas desse autor? Temos aí, né, que ele, na poesia dele, temos aí a questão do sofrimento. A dor confere a Fagundes uma notável inspiração poética. A gente pode perceber isso no Cântico do Calvário. O que é isso, professora? É um poema dele muito famoso, por sinal, que ele dedica ao filho dele, né, que veio a falecer. E é publicado ali na obra Cantos e Fantasias. Sua alma solitária é retratada no poema Tristeza também, tá? Então, eu trouxe um dos poemas aí, eu trouxe esse poema aqui, ó, pra gente dar uma lida no próximo slide. E tem também aí, eu deixo como sugestão de leitura, o poema Tristeza, ok? Temos também o tema relacionado à natureza, tema de bucólicos, lembra que eu falei? Ok? Então, ele também se destacou por sua poesia de cunho lírico associada ali à natureza, como podemos verificar também na obra Cantos Meridionais. Temos o poema lá, Flor do Maracujá. Eu trouxe esse poema também para vocês, ok? Então, vamos ver aí o Flor do Maracujá. Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmin, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas do sereno nas folhas de gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá. Pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelo tesouro oculto nas minhas sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá. Galera, esse poema é bem extenso. Eu peguei aí uma parte dele, tá? Eu peguei as partes que eu achei mais interessantes. Reparem que ele fala bastante da natureza. Ele fala ali, ó, de rosas, de lírios, de abelhas. Ele fala de sabiá, ele fala de maracujá. Ele fala muita coisa. Ele fala de sereno, folhas. Reparem que ele fala bastante da natureza nesse poema, tá? E vamos ver agora o segundo poema, né? Que é aí o Cântico do Calvário. Aí embaixo tem uma frase. A memória de meu filho morto a 11 de dezembro de 1863. Vamos ler. Eras a estrela que, entre as névoas do inverno, cintilava, apontando o caminho ao pregueiro. Eras a mesa de um dourado estio. Eras o indílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Reparem que aqui ele fala bastante, né? Primeiro ele fala do filho, né? Ele dá a entender que é o filho. Até mesmo pela frase que tá ali abaixo do título. Depois ele diz que ele perdeu o filho dele. Olha lá. Flecha do destino. Varou-te a flecha do destino. Engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Bem triste, né, galera? Bem sofrido. E óbvio, ele perder um filho é óbvio que vai ser sofrido. Tá? Então a gente consegue reparar isso neste poema. Essa parte aí do sofrimento que eu falei pra vocês no slide anterior. Ok? E temos por último aí mais um tópico que é a religiosidade. O espírito religioso do poeta quase atinge aí a contemplação mística como na obra Anchieta ou o Evangelho na Selva. Onde a gente pode observar ali a mais pura inspiração bíblica. E nela, o nosso querido Varela, né, relata a narração feita por um missionário aos índios sobre a vida e a paixão de Cristo. Eu trouxe pra vocês, não foi um poema, né, dessa obra aí dele, mas eu trouxe um poema religioso para vocês entenderem ali o espírito religioso do poeta dentro do poema. Olha aí. Voz do poeta. A voz que o cérebro me anima e em ti me alegro e canto e penso. Trouxe um pedacinho, porque eu também é um poema um pouco mais extenso, para não perder tanto tempo lendo tudo. Aconselho que vocês terminem essa leitura porque é muito importante. Ok? Então reparem que ele fala do Senhor Deus. Ele fala ali, né, que ele procura o Deus. Ele contempla. Ele ouve. Beleza? Então temos aí poemas também religiosos nas obras de Fagundi e Farela. E as principais obras? Coloquei aí, né, as principais obras dele, que é Noção Noturna, Cântico do Calvário, Pendão, Auro e Verde, Vozes da América, Cantos e Fantasias, Cantos Meridionais, Cantos do Hermo e da Cidade, Anchieta ou Evangelho da Selva, Cantos Religiosos e Diário de Lázaro. Lembrando que aí dentro de cada obra dessa tem vários poemas, ok? Chegamos ao fim dessa explicação. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E aí E aí E aí E aí